3 contra 3, mais uma penada de 4 Estrela Não, não, não... Acho que não, né? É o problema Aqui, aqui, aqui Mas fui aprimorando O que? Ai, ai, ai Que que tem? Engraçado Ele moveu um cara, depois moveu um outro Ah, então esta na ranqueada, né? Não vai ter a relice da elite Não, não me entendi na mal. Eu estou a pôr de veras, essa pedra está longe de todas as comidas. Osho está longe da pedra. Jeo! E aí 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 Se inscreve no canal e ative o sincronismo elas. Mas e de nada você pode compartilhar. Isso aqui você vai ver antes de eu sexo. Que notifico para o seu sexo não pode meeder. Deixa para o seu sexo. Pessoal vai ser caro eimetre. Aí você vai ver. Deixa para sauca o seu sexo. Deixa para o seu sexo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?